Para mim está sendo igual, porque eu entro na partida como um atleta, eu vou me doar como um atleta, como eu me doava, só que com mais experiência e estando do outro lado, então eu posso acalmar, eu posso dar uma orientação, eu posso dar uma indicação a elas por ter tido essa experiência de ter participado de competições internacionais. E para mim está sendo muito legal, porque eu vejo que nada mudou, não tem tanta diferença, porque quando eu jogava eu já prestava muita atenção nas funções, eu sempre gostei disso, então para mim não está sendo muito diferente. Está sendo, lógico, importante ter retornado, participar de uma competição novamente, depois do Mundial de Papua, só que estando do lado de fora, orientando, podendo ajudar mais, tendo outra visão, não de dentro para fora, agora sim de fora para dentro. O que a gente mais orienta pela experiência é o clima, a velocidade da bola, se adaptar ao campo, a batida, o domínio, a mudança da direção da bola, o campo que não ajuda muito, então às vezes você vai dar um passe rasteiro, ele vai chegar no peito da sua companheira, orientar mais nisso, mas elas são experientes e isso não prejudicou tanto.